Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a edição do produto. Opa, edição do estado quer dizer. Antes de iniciar a videoaula vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificação e deixe seu comentário. Bora para a aula então. A aula de edição pessoal do estado vai ser bem rápida. Por quê? Praticamente a tela de edição é muito similar à tela de exclusão, ok? Então eu vou dividir também algumas videoaulas quebradas, mas vai ser muita coisa copia e cola do estado excluir. Então para a gente começar, eu vou pegar aqui o estado excluir, vou dar ctrl c, ctrl v e vou duplicar ele. Vou chamar de estado editar, ok? Estado editar. Agora eu vou abrir esse arquivo aqui no nosso VS Code, ok? Vou abrir no VS Code aqui para a gente editar ele, ok? Então a gente vai fazer a edição dele aqui, ok? O título eu vou manter o mesmo, tá? A parte de PHP eu não vou mexer ainda, tá? Eu só vou acertar a parte de HTML por enquanto. Eu vou até trocar aqui, ó, de PHP. Vou trocar para HTML. Tá. O que que eu vou ter que acertar? Então, aqui no Action, então, o editar, ele vai fazer um retorno também, né? Assim como excluir quando ele envia, ele volta para o próprio formulário. Então aqui eu vou colocar estado editar, ok? Ele volta para o próprio estado. Aqui no cabeçalho eu vou trocar, eu vou chamar de edição do estado, ok? Então, o resto, pessoal, vai ser igual, tá? O campo código, ele vai ser de leitura, então eu não preciso digitar ele. O campo nome, tá? O campo nome. Ah, uma coisa importante. Agora eu vou precisar do name. Na aula passada a gente apagou. Por quê? O name, lembrando, é o nome que o PHP usa para puxar o valor do campo, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, pode ser depois do ID ou em qualquer lugar, eu vou colocar o name para o campo nome. Vou chamar de nome mesmo, ok? Assim como a gente tem aqui no código, ó. No código eu tenho o name, que é o que o PHP usa, e o ID, que é usado pelos seletores do JavaScript, CSS, tá? Então eu vou deixar aqui, e a gente usa também para vincular o rótulo, né? Para vincular o rótulo ao campo texto eu uso o ID, certo? Então eu vou colocar o name aqui, nome. Na sigla a mesma coisa, eu também vou precisar do name. Tá, por que que não excluir eu não precisei dos names? Porque não excluir eu só precisava do name e do código, ok? Porque para excluir eu só precisava do código. Agora, para editar, eu preciso do código, preciso do nome e preciso da sigla, ok? Eu preciso de tudo isso daí. Então eu preciso de todas essas informações. O resto, pessoal, é idêntico, ok? Tá, o resto é idêntico, eu não preciso modificar nada. Agora o que eu vou precisar editar é a parte do PHP. Mas isso daí eu vou deixar como assunto para a próxima aula. Mas antes de finalizar, vamos testar a nossa tela. Eu vou rodar ela aqui, então. Lembrando que eu estou usando o PHP embarcado, ok? Estou usando o PHP embarcado com o servidor embarcado, ok? Então ele vai rodar no localhost na porta 80. Então eu vou abrir aqui uma aba e vou testar, então, aqui para a gente ver. Então, localhost, localhost, né? Barra, né? Estado editar ponto php. Ok? Aí, ó. Por enquanto ele não está mostrando nada. Mas se você vier aqui e colocar interrogação código igual a 2, aí, ó. Ele carregou já para você fazer a edição. Tá, o que que faltou? Aqui não pode ser read only. Então eu tinha esquecido. Vamos alterar aqui, ó. Tira o read only do nome. Tira o read only do nome, tá? E tira o read only da sigla, ok? Tira o read only da sigla também. Salvar. Vamos testar de novo. Aí, ó. Agora ele está carregando o estado cujo código é 2. Eu posso digitar aqui qualquer coisa, ok? Eu posso trocar a digitação aqui. E aqui também eu posso trocar a digitação também. Eu não vou... Ah, aqui está escrito o botão excluir. Vamos trocar também. Botão editar, ok? Então, com isso, pessoal, a gente tem... A gente fechou, então, a nossa tela de edição, ok? Fechou a tela de edição. Eu não vou apertar o botão editar, porque ainda ele está com o script PHP do excluir, ok? Na próxima aula a gente vai acertar, então, a parte PHP do editar. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima aula. Tchau.